Olá, olá, galerinha! Eu sou a Emy, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma gameplay aqui do meu canal. E, galerinha, hoje eu quero levar vocês a passearem junto comigo e com o Javi para o cassino. Eu ainda não fui lá, não sei como que é a primeira vez que eu vou até o cassino dentro do jogo. Então, eu quero convidar você aí pra ir junto comigo, beleza, galerinha? Então, bora lá! Já é um pouco fim de tarde aqui, tá um belo pôr do sol, já tá quase anoitecendo. E é isso, vamos lá, que eu quero conhecer logo esse cassino. Eu descobri que tem esse cassino dentro do jogo e aí eu fiquei com vontade. Ah, deixa eu ir lá, deixa eu conhecer, deixa eu saber como que é. Coloquei aqui no mapa, no GPS e a gente já tá chegando aqui pertinho. Bom, eu acho que é aqui pertinho, eu não sei. Mas é isso, galerinha. Antes de a gente chegar lá no cassino, né, enquanto a gente dirige até lá, já se inscreva aqui no canal, beleza? Venha fazer parte aqui da família M21. Pra você não perder os próximos vídeos aí dessa saga GTA V Online. Aqui, ó, chegamos, gente. Acho que é nesse prédio, né? Olha que bonito por fora, gente, olha. Todo iluminado, gostei, gostei. Quero saber o que tem lá dentro. Vamos lá, vamos lá. É... Diamonde, olha. Hum... Olha, é meio chique, hein, gente? Tô vendo que isso aqui é um pouco chique, olha. Diamond, diamonde? Acho que é mais ou menos isso. Hum, sei, sei. Será que eu posso deixar o carro aqui? Ah, não, ali na frente tem o estacionamento. Vamos lá. Que é melhor, né? Deixa o carro aqui, vai que alguém pega, sei lá, e pelo menos no estacionamento. Depois, quando eu sair, a chance de eu encontrar o carro aqui vai ser muito maior, né? Então, deixa eu estacionar aqui. Vamos ver se eu acho o lugar. Ah, que pertinho, ó. Já vou colocar aqui. Opa, aí. Consegui estacionar direito. Uhul. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Bora lá. Olha, o Ravi todo estiloso, gente. É, antes de começar aqui a gravar pra vocês, eu dei uma melhorada aqui no visual dele, né? Pra ele ficar, né, mais apresentável. Então, bora lá, vamos lá. Parquinho. Uhul. Que legal, gente. Vamos ver como que é lá dentro. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É isso aí. Uau! Olha só. Opa, opa, opa. Boa noite. Tudo bom, moço? Boa noite. Tudo bem? É minha primeira vez aqui nesse cassino. Eu vim aqui a passeio. Quero ver como que funciona aqui dentro. Quero explorar aqui dentro. Ah, beleza. O senhor pode entrar. Ó, obrigada. Com licença. Aê, acabamos de entrar. Aqui logo é a fachada, que é a recepção, né, que a gente veio por aqui. Beleza. Gente, olha que bonita essa recepção. Ah, olha esse painel aqui digital. Hum, que bonito. Bem chique, né, por sinal. Gostei, gostei. Bora, vamos entrar. Aqui, é. Ah, meu Deus me perdi. Gente, calma. Pera aí. Ah, aqui, ó. Beleza. Uau. Olha, gente. Que demais. Legal. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, o que é isso? O homem tá dormindo aqui no chão? Gente, o que é isso? Bora, homens, entrar. Aqui só tem gente chique. Meu Deus. Parece mais uma festa, né? Um encontro, sim. Olha, vamos ver o que tem aqui, gente. Ah, uma lojinha. Olha que legal. Olha essas... Uma máscara que tem aqui. Nossa, que máscara meio estranha. Tem uns colares. Ah, artigo de luxo. Certeza. Deixa eu ver. Pressione para ver acessórios. Vamos ver esses acessórios. Vamos ver o que tem aqui. Chapéus. Vamos lá. Ah, então. Ah, boné, né? Boné, que é boné. Ah, tem brincos. Ah, mais ou menos isso que tem nas lojas, né, em geral. Só que aqui, ó... Deixa eu ver o que é isso daqui. É a mesma que o brinco, né? Ah, a mesma coisa que loja normal. Entendi. Aqui tem... Ah, mas aqui, com certeza, é algo mais chique. Quer ver? Ah, olha a jaqueta de couro. Ah, que bonito. Gente, mas também... Olha o preço. Só dessa jaqueta floral pelo R$30.400. Meu Deus. Cara, hein? Ó, também é bem de luxo, gente. Ah, enfim. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá que agora a gente não tá podendo gastar. A gente, pelo contrário, precisa ganhar dinheiro, Ravi. Não podemos... Não podemos gastar. Mas eu gostei, gente. Olha dessa recepção. Que bonito. Olha só. Ah, ali na frente tem esses lustres, ó. Ih, que bonito. Será que dá pra tomar alguma coisa? A gente veio, né, de um pouquinho longe. Precisa tomar alguma coisa? Não sei ali. Bom, vamos conhecer aqui o local primeiro, né? A gente vai caminhando por aqui. Olha só que legal, gente. Nossa. Muito bom. Olha que carro é esse será, gente? Alguém sabe que carro é esse? Opa, tá bem aqui na frente do moço. Calma. E aqui, pronto. Será que... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Ah, consigo aqui. Tem uns degrauzinhos. Ah, olha. Uau. Gente, que carrão, hein? Acho que deve ser aqueles carros esportivos, né? Mas será que dá pra comprar ou fica só na exposição? Será que ganha pelas apostas? Não sei. Nossa, mas olha que bonito, gente. Gostei, hein? Ah, que legal, gente. Olha aí. Nossa, tem um senhor aqui que tá caído. Deixa eu ver. Meu Deus. O que ele tá fazendo? Nossa, o que é isso, gente? O cara tá muito... Bebeu muito. Cara, olha. Tipo, meu Deus. Eu apostei tudo. Perdi tudo. Ai, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, hein? Hum. Essa moça aqui tá perdida no celular. Ixi. Bom, vamos ver o que tem mais pra cá. Tem o pessoal postando aqui, né? Insight Track. O que será que seria isso? Hum, entendi. Mais pessoas aqui e tal. Hum. Olha como é o que tem pra cá. Insight Track. O que seria isso, hein? Ah, uma coisa mais fechada, né? Aqui deve ser mais exclusiva essa parte aqui de jogos. Será que eu posso entrar? Tipo... Ah, a poça de cavalos. Gente, olha que legal. A poça de cavalos. Nossa, se você escolhe o número de cavalo, né? E aí você aposta nele. Que legal. Nossa, ah, aqui em cima. Duzentas moedinhas. Ai, gente. Será? Deixa eu ver. Olha. Ih, tem uma mulher aqui. Gente, olha a tia. Ela tá... Ela tá brisada no jogo, olha. Meu Deus. Caramba. A tia viciou. Ela viciou aqui no jogo, hein? Olha, tem um telão aqui que mostra. Legal. Hum... Tem que apostar. Vamos ver, vamos ver. Não sei se é legal isso, mas é só pra gente ver como que funciona mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Acho que só tem essa parte, né? Pelo jeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ali, acho que a saída, né? Existe. Vamos ver. Vamos lá na recepção. Vamos ver. Oi, moça. Tudo bem? Deixa eu ver. Pressione. Vamos ver. Adquirir fichas. Trocar ficha. Não tenho ficha. Acho que adquirir fichas, né? Bônus de visitante. Será? 10 fichas por 10. Ah, já peguei. Olha, que doida. Já peguei. Tá, eu tenho fichas, então. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer aquelas corridas de cavalo. Vamos ver. Vamos lá. Iniciando. Eu vou sentar. Vamos ver. Gente, que demais. Vou pressionar pra fazer uma pão. Ah, pra eu sair. Tá, vamos lá. Deixa eu ver apostar. Vamos ver o número 2. Tá, vamos ver. Tenho 200. Cavalo 2, hein, gente. Propriedade de 20 barra 1. 21 barra 1. Será que foi? Acho que vai começar, hein? Evento começa... Ah, tá. Tem que esperar. Evento começa em 3 minutinhos. Tá lá na tela. Beleza. E aí, galerinha. Agora falta 10 segundos. Ai, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Meu Deus. Lembrando que eu coloquei no cavalo 2. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Começou, gente. Meu Deus. Ai. Vamos ver. Ixi, o 1 tá na frente. Ah, já comecei perdendo. Olha lá. Quer ver? Ai, meu Deus. Olha lá. Vem torcendo. O Rafa tá ficando nervoso. Olha lá. Deixa eu ir batendo. Calma, calma. Meu Deus. 1 e o 4. O 6 agora. Ai, meu Deus. Vai. 2. Agora o 3. Agora o dele tá... Ai, meu Deus. Tá em terceiro. Tá em terceiro ou tá em segundo? Ah, agora o 1 tá indo de novo. Vai. Não. Tô indo por última. Não acredito. Tô indo ficando por última. Isso. Corre. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Ai, meu Deus. Isso. Corre. Ai. Quer ver? Bom. Eu não ficando em última, tá bom, né? O que? O 3. Legou? É isso? Parou. Ai, na... Não acredito nisso. Era de se esperar também, né, gente? Esses jogos aqui, por isso que fala que é de azar, né? Enfim. Quem foi? Eu terminei em sexto. Eu terminei em última, é isso? Eu terminei em última. É isso mesmo. Nossa, gente. Sério? Tá bom, né? Fazer o quê? Beleza. Vamos sair a mim. Ah, valeu, Pena. Só pra gente brincar um pouco, né? Gostei. Gostei. A próxima... Ah, agora... Ó. A próxima se inicia em 4... Daqui 4 minutos e 35 segundos. Ah, legal. Gente, olha os nomes, né? Engraçados são os nomes, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, mais ou menos isso. Será que dá pra... Aquele carro? Será que... Eu fico intrigada com aquele carro, né? Será que ganha em algum jogo desse, aquele carro? Ou será que pode comprar ou item de decoração? Alguém sabe? Cadê aquele senhor? Será que aquele senhor tá aqui ainda? Ai, gente. Acho que ele foi embora. Ele cansou. Ah, não, ele tá ali. Meu Deus do céu. Gente, olha. Ah, beleza, gente. Bom, gostei de conhecer um pouquinho. Na verdade, uma amiga minha falou que tinha esse cassino aqui no GTA. Como eu tô aprendendo ainda a jogar GTA, eu nem sabia desse cassino. Mas ainda bem que ela me falou, né? Pra eu conhecer aqui. E até que gostei, viu? Gostei. Legal. Um bom evento aí pra você fazer a parte, né? E passear um pouquinho. Gente, já passou tanto tempo. Cheguei à noite. Já é de manhã. Caramba, passou rápido o tempo, hein? É, galerinha. Eu vou deixar aqui no link da descrição também outros vídeos que eu fiz aqui do GTA 6, tá bom? É, vídeo jogando pela primeira vez. Quando eu joguei pela primeira vez, né? Outro tentando fazer uma missão aí de avião, né? De avião não, de helicóptero. E vamos lá assistir depois desse vídeo, beleza? E é isso, galerinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra você receber os próximos vídeos aqui do GTA. Eu explorando mais o mundo do GTA, beleza? E envia esse vídeo também para o seu amigo, aquela sua amiga, pra gente se divertir juntos jogando esse jogo aqui que todo mundo adora, beleza? É isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.